Dez horas e nove minutos, quase dez e dez, o acidente que matou quatro trabalhadores em um canteiro de obras de um supermercado na região centro-sul aqui de Belo Horizonte, lá no Belvedere, completou em um mês. Mariana Reis está lá no local com mais informações sobre o assunto. Oi Mariana, bom dia. Bom dia Lucas, Lu, Murilo e ouvintes. Pois é, esse acidente que aconteceu no dia 17 de outubro foi causado pelo deslizamento de um talude, uma escora de cerca de três metros de altura e acabou matando então quatro pessoas, três operários que morreram no local devido ao soterramento e uma engenheira que chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu. Um quinto, uma outra vítima que também ficou ferida, se recupera em casa, passou por duas cirurgias e hoje a gente retoma aqui neste local que a Defesa Civil interditou então desde aquele dia 17 de outubro e afirma ter recebido no dia 1º de novembro um laudo técnico por parte dessa construtora, atestando o cumprimento de várias medidas de um plano de ação emergencial que restabeleceram a continuidade dos trabalhos, porque tinham ali critérios de estabilidade e segurança que permitiriam então o retorno aqui das obras. De acordo com o relato de representantes que a gente ouviu do Sindicato dos Trabalhadores de Construção Civil, Márcio dos Santos, que é tesoureiro desse sindicato, as obras foram retomadas antes disso. Segundo o que nos passaram, só ficou seis dias suspenso, agora está interditado somente o local onde ocorreu o acidente que eles falam, para nós isso foi negligência, só está interditado essa parte e a obra está funcionando normalmente. Gente, se você for lá do outro lado, você vai ver que tem carreta de ferragem chegando aí. Ele também nega qualquer tipo de assistência por parte da construtora ou da Verde Mar, que é responsável pelo empreendimento. Houve casos de trabalhador questionando, falando por que não teve psicólogo acompanhando eles e tal. Tem muitos companheiros aí que eram amigos mesmo dos que se foram e estão bastante abatidos, necessitando de psicólogo. Na imprensa falando que está dando assistência e todos eles lá na Delegacia Regional do Trabalho falaram para a gente que não receberam assistência nenhuma. Nem da empresa Caenche e nem do Verde Mar. Hoje então, o superintendente regional do trabalho, Carlos Calazans, faz uma visita aqui no local, o objetivo, de acordo com ele, é ouvir mestres de obras, serventes, a própria construtora, responsável também, a Verde Mar, diz que vai enviar representantes aqui para conversarem com ele, a gente aguarda, ele segue aguardando ali na porta da obra. E enquanto isso, a gente pôde flagrar aqui, dando a volta no quarteirão, quem está na nossa live vê, a gente tem uma vista de cima aqui da obra. O deslizamento foi bem ali, não sei se dá para ver, se está um pouco longe, onde tem uma lona preta, foi exatamente ali que esse talude desmoronou. E o que a gente pôde ver, juntamente com o sindicato, foram várias intervenções sendo feitas aqui, então, desde o início da manhã, com lonas em outros locais, com tapumes também, com gradis cercando outros espaços. E o Carlos Calazans falou um pouco mais sobre o que vai ser feito aqui nessa visita. Primeiro, nós temos que garantir toda a segurança, a segurança inquestionável dos trabalhadores que estão trabalhando a obra em outros locais. Segundo, conhecer a situação e a realidade da obra e fazer todo o exposto para que esses acidentes que aconteceu aqui não aconteçam em outros locais. Mas que os trabalhadores podem estar aqui? Podem. Agora, eles não podem estar trabalhando com insegurança, eles não podem estar trabalhando no local do acidente, tem que estar preservado até a conclusão total de tudo que aconteceu. A Polícia Civil, a gente acionou, eles ainda estão com a investigação em andamento, que vai também subsidiar aí os trabalhos, as orientações da Superintendência Regional do Trabalho. A gente segue por aqui, nós já pedimos um retorno para o Verde Mar, mas ficando sabendo aí dessa possibilidade de vinda, tanto deles quanto da construtora Caing, a gente vai aguardar aqui para ver se a gente consegue um retorno diretamente desses representantes. Lucas. Acerto. Obrigado, Mari, pelas informações. E aí E aí